O acidente aconteceu na GO070 em Goianira. O local fica bem na entrada do bairro Vila Santa Isabel. Ivani Veríssimo dos Santos estava nessa moto junto com o marido e uma criança de 4 anos. Segundo o marido dela, o pneu traseiro da moto estourou e Ivani teria se desequilibrado caindo do veículo bem no meio da rodovia. O marido que pilotava a moto permaneceu no local o tempo todo. Chocado com o que aconteceu, ele não quis gravar entrevista, mas disse que ainda tentou segurar a moto para evitar o pior. Ele e a criança tiveram apenas ferimentos leves. Ivani, o marido e a criança estavam na moto indo para um jogo de futebol. Eles moram perto do local do acidente. O capacete da vítima ficou completamente destruído. Segundo testemunhas, Ivani teria sido atingida por um carro que vinha logo atrás da moto assim que ela caiu do veículo. Mas essa versão não foi confirmada pela polícia. A polícia agora vai atrás de câmeras de segurança que podem mostrar o que de fato aconteceu, como é o caso desse posto, que fica a poucos metros do local onde o acidente aconteceu. As imagens de lá podem mostrar se vinha ou não um carro logo atrás da família e se a vítima teria sido atingida por esse veículo. Por causa do acidente, uma das pistas da GO 070 sentido Goianira teve que ser interditada, o que deixou o trânsito lento. Segundo essa moradora, acidentes nesse local são frequentes. Falta de sinalização, lombada. A última lombada é no triunfo. Então as pessoas vêm do triunfo para cá e aumenta a velocidade. E normalmente aqui a gente não tem passarela, a gente atravessa correndo perigo. E é isso, falta de sinalização para mim. Ivani tinha 38 anos e deixou quatro filhos. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Trindade.